Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu quero falar para vocês de uma ferramenta muito interessante chamada Anchor, que pode ser acessada pelo site anchor.fm ou pode ser utilizada a partir de aplicativos móveis, tanto para Android, instalado pela Google Play, ou instalado num iPhone ou iPad pela App Store. A ideia dessa ferramenta é criar podcasts, ou seja, arquivos de áudio que são lançados na forma de episódios, com regularidade e com tempo de duração mais ou menos padronizado. Por exemplo, eu posso fazer um podcast de 15 minutos semanal ou de uma hora mensal, depende, depende muito do podcast que eu quero criar. Mas o meu objetivo aqui é mostrar como criar para fazer aulas. Então eu vou logar aqui com uma conta minha da Google. Ele está entrando aqui no site. E aí eu tenho aqui o dashboard, onde eu posso controlar as ações, tem os episódios que já foram criados, que eu posso acessar. E eu vou me concentrar no botão New Episodes. Então temos aqui quatro funcionalidades. As transições, que são músicas gratuitas e efeitos sonoros que eu posso utilizar nos meus podcasts. A library, que é a biblioteca, que eu posso reutilizar sons que eu gravei anteriormente ou que eu subi do meu computador para o site. Mensagens, mensagens que a minha audiência manda após cada episódio. E o que nos interessa aqui no momento é o botão Record. Então se eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? Ele vai, primeira vez, pedir que eu permita acesso ao microfone. E aí ele está nos ouvindo, ele fala, posso ouvir você. Eu vou começar a gravação. Então nesse momento ele está gravando a minha voz, o que eu estou falando. Então eu vou ficar aqui falando, cinco, dez, quinze, vinte minutos. Quando eu estiver satisfeito, eu paro a gravação. Olha a gravação, fica aqui a data, mês, o dia, o ano e a hora em que o áudio foi gravado. Ok? Eu posso gravar vários pequenos áudios e depois eu posso juntá-los num grande áudio só na parte de edição. Ou seja, eu posso subir vários áudios aqui para o episódio de hoje. Ok, eu só tenho um áudio gravado, não vou fazer nenhuma edição fantástica. A ideia é só apresentar a ferramenta e eu vou salvar o episódio. Então ele vai pedir um título. Ah, é o meu teste, um, né? E aqui uma descrição. Ah, hoje esse podcast é sobre esse, esse e esse assunto. Eu posso salvá-lo como um rascuio. Posso também publicá-lo. Então, quero publicar. Então, o que acontece? Eu não estou criando um podcast de verdade, né? Mas eu posso botar um nome para o meu podcast, descrevê-lo adequadamente, a categoria a que ele pertence, a língua em que ele é falado, no caso aqui é português, né? português do Brasil. Posso procurar uma imagem ou usar uma imagem previamente utilizada por mim ou que está no meu computador. Escolho uma qualquer. Aqui eu vou escolher qualquer uma, certo? E aí ele vai salvar o meu episódio. Não sei o que que houve aqui. Cliquei errado. Vamos voltar para a publicação. Deixa eu dar um enter aqui. Bom, o fato é que nos meus episódios já deve estar publicado. Aquele lá não está, não está. Ah, está. Está aqui. Então, agora basta eu entrar no Anchor e eu posso ou copiar o link que está aqui ou compartilhar-o por Facebook, Twitter ou incorporá-lo num blog. O link está copiado e eu envio para as pessoas. O uso que eu estou dando para esse Anchor é o seguinte. Eu gravo a leitura que eu faço de páginas dos meus materiais didáticos e incorporo o link em cada página do PDF na forma de comentário. Isso é uma forma bastante útil de a gente compartilhar conteúdo com os alunos. A explicação que nós daríamos em aula presencial pode ser feita por meio de um áudio com duração não muito grande, mas que sirva para explicar bem o conteúdo daquela página de texto. É isso aí, então, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.